Olá, eu sou o Marco, estou aqui para responder algumas perguntas que são feitas no canal 33 Zion a respeito, por exemplo, de como sair da Matrix. A Matrix é um sistema no qual todo ser humano, de certa forma, está ligado, porém, uma grande maioria das pessoas não percebe que, até certo ponto, é escravo de um sistema que comanda tudo isso. Então, comanda através, especialmente, da indústria cultural, dos meios de comunicação, dizendo exatamente o que você deve fazer com o seu corpo, o que você deve consumir. E, quando a pessoa percebe isso, já é um modo iniciático de começar a sair do sistema. E aí, não tem tempo definido para isso, mas você começa a dominar sobre si mesmo, sobre o alimento que come, sobre as suas vestes, sobre o modo de vida que você tem. E não existe um modelo para todos. Cada pessoa vai buscando e fazendo um modo próprio de vida com a sua condição. Perceber, antes de mais nada, que qualquer ser humano que está respirando já é rico. Já tem a riqueza da saúde, já tem a riqueza no seu coração, no seu próprio corpo, de estar nessa vida aqui e descobrir a sua missão sem ser ou sendo o mínimo dependente do sistema vigente. Então, alimentando de forma mais simples, exercitando o seu corpo, utilizando as ferramentas que tem, se a pessoa tem mais materialidade, utilizar essa materialidade para fortalecer as outras pessoas. Se a pessoa tem menos materialidade, que ela possa saber o quanto ela tem de riqueza, na sua própria força, na sua própria energia, para assim, então, desplugar esse modo de vida escravo, de depender das marcas, de depender tanto das empresas, estamos numa correlação com tudo isso, mas de modo a cada dia mais suave. Compreendendo isso, então, você já está começando a se desprender da matriz. A partir do momento que você percebe que há outros modos de vida, há outras maneiras de se viver mais suavemente, independente da materialidade que você tenha ou não tenha, você começa a perceber em seu próprio corpo, em sua própria consciência, algo de especial para viver e para contribuir com as outras pessoas que também estão se desligando, de certo modo, do sistema vigente. antes da quieren, você está começando, amudura deопosição e